Hoje é dia 18 de janeiro, estamos aqui encerrando uma cabriúva vermelha Saindo bastante tábua de 22 centímetros de largura Isso aqui é um madeirão, uma das mais estáveis que existe é a cabriúva vermelha Tonalidade linda também Réguas de 17 centímetros de largura também Tem umas pranchinhas de 4 centímetros por 32 para fazer degrau de escada Essa madeira ainda vai toda para estufa E aí E aí E aí Tchau, tchau.